Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos falar da dublagem do Shadow no Sonic 3. Que grupinho colorido. Sim galerinha, nessa semana que passou tivemos uma nova, entre aspas, polêmica aí no mundo da dublagem, aonde foi divulgado pela Paramount o primeiro trailer do Sonic 3. E nesse primeiro trailer nós damos de cara logo com o novo vilão que a gente vai ter, que é um vilão muito querido dos fãs das animações, que é o personagem do Shadow. E essa produção, esse trailer dublado, acabou chamando a atenção dos fãs, porque obviamente tivemos a divulgação de quem possivelmente vai ser o dublador do Shadow nos filmes do Sonic. E esse dublador é o grande Reinaldo Busoni. E hoje eu vou explicar pra vocês sobre essa escolha e também vou contextualizar o porquê dessa polêmica. Mas antes, obviamente eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Antes de mais nada, eu quero contextualizar pra vocês a polêmica e depois explicar o que eu acho que foi que aconteceu. Basicamente, foi divulgado o primeiro trailer de Sonic 3, aonde, como eu já falei, tivemos a apresentação muito maneira do Shadow. Inclusive, eu queria reagir esse trailer aqui, mas por motivos de direitos autorais eu não posso. Mas, eu posso dizer pra vocês que o Shadow foi revelado, o visual dele tá maneiríssimo e a dublagem dele é feita pelo Reinaldo Busoni. O que os fãs da animação clássica do Sonic não curtiram tanto. Isso porque, na animação clássica do Sonic, quem dubla o Shadow é o Reginaldo Primo. E alguns fãs do Sonic reclamaram dessa escolha do Reinaldo Busoni pra dublar o Shadow. Porém, existe uma explicação que, obviamente, quem não acompanha o mundo da dublagem acaba não sabendo. O que acontece é que, na versão original, no áudio original do Sonic 3, o Shadow tem a sua voz sendo feita pelo Keanu Reeves, que é um ator muito conhecido, muito conhecido pelas sagas de filmes do Matrix, entre outros filmes. E, no Brasil, o Keanu Reeves é dublado pelo Reinaldo Busoni. Por que eu estou aqui? Matrix? Não respondeu a minha pergunta. Sendo assim, o Reinaldo Busoni foi chamado pra dublar esse trailer porque, obviamente, ele é o dublador do Keanu Reeves nas produções e nos filmes. Eu sei que vai ter uma galera que vai falar assim Mas, Henrique, o Sonic, nessa animação, ele é dublado pelo Manolo Rei, que é o dublador clássico das animações e ele não é o dublador do ator que faz o áudio original. Porém, essa é a única exceção que a gente tem em todos os filmes que a gente tem do Sonic aí que a gente já está caminhando pra uma trilogia. Por exemplo, o personagem do Knuckles, que é um personagem muito famoso, na animação é dublado por outro dublador. Nos filmes, ele é dublado pelo Ronaldo Júlio. Isso porque, no áudio original, quem faz a voz do Knuckles é o Idris Elba, que é dublado pelo Ronaldo Júlio. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Jim Carrey. O Robothink é dublado por outro dublador. Porém, ele é interpretado pelo Jim Carrey que em São Paulo, que é onde essa dublagem está sendo realizada, ele é dublado pelo Tata Guarnieri, que é o dublador do Jim Carrey lá em São Paulo. Eu acho que deu pra entender que eles estão respeitando os dubladores dos atores que fazem os áudios originais. Então, com o Shadow, provisoriamente, inicialmente, não vai ser diferente. Eles vão respeitar e vão utilizar o Reinaldo Busoni, que é o dublador do Keanu Reeves. Lembrando que não é porque essa é a dublagem do primeiro trailer que ela vai ser mantida no filme. A gente já teve casos de dubladores que foram trocados. O primeiro trailer foi dublado por um dublador, o segundo por outro e no filme era outro dublador. Mas tudo indica que vai ser o Reinaldo Busoni porque, ao longo dos dois filmes que a gente já teve do Sonic, nunca aconteceu de ter uma troca de um dublador, de um personagem muito querido, no caso. E, obviamente, que o trailer sendo divulgado com o Reinaldo Busoni já é pra dar aquela amaciada pra gente acostumar com a nova voz do Shadow, com a voz do Shadow nos filmes. Eu, particularmente, achei bem legal essa maneira que eles estão lidando com a dublagem. E, na minha humilde opinião, eu entendo quem queria que o dublador da animação estivesse lá. Porém, eu também entendo quem curtiu porque, obviamente, eles estão respeitando a dublagem a, vamos dizer assim, o método exoperante da dublagem porque eles estão respeitando os dubladores dos atores. Ou seja, todos os atores americanos estão tendo os seus dubladores sendo respeitados. O que eu posso dizer pra vocês que são fãs da dublagem de animação, da animação do Sonic, é o seguinte, eu acho que a gente tem que desgarrar, entre aspas, um pouco a dublagem da série animada clássica com a dublagem do filme. Eu acho que são duas dublagens diferentes e duas dublagens que são muito boas, feitas por ótimos dubladores. Então, assim, eu entendo a estranheza, mas eu acho que os fãs têm que ir de braços abertos ou de ouvidos abertos, como vocês preferirem, para ouvirem esses dubladores que são ótimos. O Reinaldo Busoni é um dublador espetacular e eu, particularmente, assisti já algumas vezes o trailer e eu acho que ficou muito maneiro, porque o Reinaldo Busoni tem uma voz de galã, meio galanteador, assim, e vai ser o dublador de um vilão. Eu acho que vai ficar bem legal. E eu estou muito ansioso pra esse filme. Eu acho que pode ser um dos filmes do ano. Eu já vi uma galera brincando, falando que esse filme vai atropelar na bilheteria, vai sair igual um turbilhão, como todos os filmes do Sonic. E eu queria saber de você aí atrás o que você achou desse trailer de Sonic 3 e da nova dublagem que a gente está tendo desse novo personagem, que, na minha opinião, ficou muito maneiro e eu tentei explicar e contextualizar para vocês o que aconteceu. Quando acabarmos, não vai sobrar nada. Então é isso. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd, caso você não seja inscrito, e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês. Eu queria reagir a esse trailer, mas, infelizmente, por conta dos direitos autorais, obviamente, eu não reagi, mas eu posso dizer que ficou muito boa essa dublagem mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.